O que significa para o IPEA fazer uma publicação de esporte com tantos temas, tantas áreas do Instituto envolvidas? Eu acho que para o IPEA principalmente significa o fortalecimento das suas equipes e do seu trabalho interno. São 29 capítulos nesse documento de 3 livros, envolvem 120 técnicos da instituição, então isso é muito importante. É um trabalho interdiretorias, não é um trabalho simples de ser levado a efeito e nós estamos fazendo isso bem no IPEA. Já desde 2005 que esse projeto começa, mas em particular desde 2008 que ele é exclusivamente de técnicos do IPEA. A reflexão é interna. Esse ano mais um coroamento com esse documento que foi entregue. Mas mais importante que eu acho que isso é que ele trata de temas que estão na ordem do dia da vida brasileira. Então, são temas da economia, da política, da sociedade, são temas muito importantes, a questão ambiental, está na ordem do dia, está sendo tratada a questão da infraestrutura. E o modelo de desenvolvimento, ele traz uma reflexão importante sobre o modelo de desenvolvimento dos últimos anos, em particular dos últimos seis anos no Brasil, que se constitui de forma muito vigorosa e diferente de elementos do passado. O documento traz essa perspectiva, alimenta os gestores no governo federal, nos governos estaduais e governos municipais acerca dos elementos da política pública. Fortalece o debate sobre a política pública. Um dos papéis importantes do IPEA, e é algo que essa gestão do presidente Márcio se debruça muito, é o fortalecimento das entidades de planejamento para além do governo federal, nos governos estaduais e municipais. E o papel do IPEA é contribuir com informação e com análise qualificada nesse debate. Não é à toa que nós iremos para, em seguida, aqui a esse lançamento nacional, em Brasília, nós iremos a Pernambuco, nós iremos a Goiás, ainda no mês de junho, esses dois estados. Em seguida, nós queremos ir ao Ceará, ao Paraná e a Minas Gerais, e vamos ter uma agenda de trabalho para discutir política pública, lançando esse documento em vários estados do Brasil. Não é desejo do IPEA produzir e guardá-lo. Nós queremos, e é um dever nosso, levá-lo para o Brasil e criar uma interlocução sobre a ideia do desenvolvimento, que foi tão esquecida nos últimos 20 anos.